Nesse vídeo eu vou fazer uma viagem pelo tempo, desde o primeiro campeão mundial oficial, o Steinitz, até o que eu considero o último campeão mundial totalmente clássico, antes dessa era ultramoderna do xadrez, que é o Kasparov, e eu vou fazer então uma passagem por esse período tão vasto, e eu vou mostrar a minha partida predileta de cada um desses campeões mundiais. Então, se prepare, a gente vai começar a nossa viagem agora. Nós vamos começar com uma partida do primeiro campeão mundial oficial, o Steinitz, e essa partida é muito famosa contra um jogador chamado Van Bardeleben. Nessa posição a gente pode observar o elemento principal, é o rei das pretas, que não tem muito refúgio seguro, na verdade as pretas gostariam de colocar o rei em f7, depois colocar uma torre no jogo, mas o Steinitz não dá tempo para as pretas conseguirem isso, e ele joga então um sacrifício que virou bem temático, já é um lance normal que você procura quando você tem um peão-dama isolado, mas essa ideia de sacrificar um peão para simplesmente melhorar a posição do seu cavalo, virou algo bem temático, ele joga d5, um sacrifício brilhante, a ideia é, depois de ser tomada d5, ele coloca o cavalo no centro, as pretas tiram o rei e agora ele traz o cavalo para o jogo, ameaçou torre c7, o nosso amigo Van Bardeleben joga aqui torre de hc8, vem dama g4 atacando o peão de g7, aproveitando também um possível tema de descoberto com o cavalo de e6, veio g6 e agora o cavalo g5 cheque, as pretas precisam tirar o rei para defender a dama de d7, então ele jogou rei e8, e aqui então vem uma das grandes combinações da história do xadrez, eu diria que essa partida certamente precisa ser colocada entre uma das dez melhores da história, vem aqui torre toma e7, esse lance em si não é difícil de entender, a ideia é se dama toma e7, torre toma c8 ganhando material, mas as pretas podem primeiro tomar de rei em e7, e agora vem torre 1 cheque, rei d6, dama b4 cheque, e começa uma caçada contra torre c5, as brancas tem algumas formas de ganhar, eu diria que torre c6 cheque seria mais direto aqui, dama toma e6, cavalo toma e6, ganhando imediatamente, ganha material pesado, então, parece que as brancas ganham facilmente após torre toma e7, mas muito cuidado, muita atenção aos recursos do seu adversário, porque se não o lance rei f8, que foi o lance jogado pelo nosso amigo aqui, ele pode pegar de surpresa um jogador desavisado, e como diria o Divorets, que o seu adversário também tem o direito de existir, e o preto quer dar o mate famoso, o mate de gaveta aqui, então o que o branco joga agora? É uma posição incrível, e começa uma caçada curiosa ao rei das pretas, claro que se você for guloso e jogar dama toma e7, você leva mate, mas as brancas começam uma caçada, torre f7, cheque, se dama toma e7, torre toma e8, cheque, ganhando material, é o que nós queremos, mas o preto segue fugindo, parece aquele lance do Pelé contra o goleiro do Uruguai, na Copa de 70, um vai fugindo do outro, e ignoram o que está acontecendo no resto do tabuleiro, o branco continua, torre g7, cheque, esse é o mais extraordinário de todos, porque agora, de novo, se dama toma e7, nós jogamos, torre toma e7, toma c8, e se rei toma g7, a gente captura em d7 com cheque, incrível, e se rei f8, agora tem cavalo toma h7, cheque, mas as pretas seguem fugindo, rei h8, e aí, torre toma h7, continua a luta, e aqui, o jogador das pretas abandonou, segundo os registros, pelo menos, mas vamos ver o que poderia ter acontecido, se ele continuasse a fuga, agora as brancas não chequem g7 de novo, o preto vem com o rei para h8, e a diferença é que agora, não tem um peão na coluna h, então as brancas conseguem, finalmente, obrigar o preto a capturar a torre, com o dama h4, cheque, vem rei toma g7, dama h7, rei f8, dama h8, rei g7, dama g7, rei e8, dama g8, rei e7, vem uma caça ao rei das pretas, rei d8, e agora finalmente, dama f8, a gente está chegando na etapa final, cavalo f7, cheque, rei d7, dama d6, mate, é uma combinação extraordinária, de muitos lances na frente, essa partida é fabulosa, lindíssima, começa com um sacrifício posicional de peão, depois, essa combinação, fantástica, e só para o registro, esse torneio de Hastings, 1895, um dos grandes torneios da história do xadrez, e, enfim, ficou marcado também por grandes partidas, e essa, uma das melhores delas. Vamos agora para a minha partida predileta, do segundo campeão mundial oficial, Emmanuel Lasker, e também uma partida super famosa, contra um jogador chamado Bauer, partida disputada em 1889, estamos nessa posição aqui, o preto acabou de jogar a6, e começa, o que se tornou também, um tema muito conhecido, primeiro, o Lasker joga o cavalo h5 nessa posição, reforçando o ataque, ele tem dois bispos apontando no rei das brancas, esse é um, um tema importante aqui nessa posição, ele traz o cavalo tentando o ataque, o jogador das pretas inocentemente toma, o cavalo de h5, e agora, então, um tema que ficou conhecido como, o duplo sacrifício de bispo, do Lasker, e esse tema já foi reproduzido por, incontáveis enxadristas na história, até mesmo, né, grandes jogadores, conseguiram reproduzir esse tema, e, ele joga então, em vez de, dama toma h5, que seria o lance esperado, joga, bispo toma h7, cheque, primeiro sacrifício de bispo, rei toma h7, dama toma h5, cheque, rei g8, e agora, o duplo sacrifício, bispo toma g7, o Kasparov, nas análises dele, disse que, ele, Lasker, hoje em dia, poderia ter a ideia de fazer um copyright, desse, proteger os direitos autorais, desse duplo sacrifício de bispo, se ele tivesse os direitos autorais, ele, já teria, ele teria ficado, no milionário, com certeza, porque, olha lá, e agora, vem esse ataque, mortal, é, a ideia do duplo sacrifício, de bispo, é, tirar a proteção, dos peões, e aí, conduzir um ataque, com as peças pesadas, ainda, existe um esperneio aqui, ele não leva mate, porque ele joga esse lance, é 5, para conseguir trazer a dama, para o jogo, torre h3, dama h6, torre toma, rei toma, então, é importante calcular, até aqui, a combinação não terminou, e agora, ele joga a dama d7, e termina, a combinação, ganhando material, ganha um bispo, e aí sim, com, o jogador jogou bispo f6, e dama toma b7, e agora, vantagem material, e ainda, por cima, ataque, um jogador, como o Lasker, não teve problemas, para ganhar essa posição, também, uma partida extraordinária, vamos agora, para o capa blanca, um dos, campeões mundiais, mais famosos, conhecido, por seu, talento, extraordinário, poucos jogadores, na história, tiveram talento, do capa blanca, talvez, seja o jogador, mais talentoso, da história, e, curiosamente, o capa blanca, ele não tem, tantas partidas, espetaculares, como outros jogadores, como por exemplo, o, arquirrival dele, o Alecchini, a gente poderia citar, uma série de partidas, espetaculares, com grandes combinações, o capa blanca, era um jogador, mais técnico, ele, era como uma máquina, ele não cometia erros, mas ele não, tinha partidas espetaculares, ele tinha um jogo, muito, posicional, normalmente, muito técnico, mas, a partida do capa blanca, que eu mais gosto, é, essa partida, a quinta partida, do match, contra o Lasca, em 1921, e, é uma partida, muito bem jogada, de ambos os lados, e, especialmente, o lance, que o capa blanca, faz nessa posição, sempre me impressionou, eu achava um lance, muito difícil, porque, bom, vamos entender, primeiro, o que está acontecendo aqui, tá, nós temos um desequilíbrio, material, o Lasca, sacrificou uma qualidade, mas, tem uma compensação, considerável, porque, o rei das brancas, tem, alguns perigos, e, as peças, não estão bem coordenadas, as peças das brancas, e, esse d4 aqui, se as, se as brancas, capturam esse peão, então, o preto, vem com um cavalo, para d5, e ele tem, um cavalo entrando em f4, peças muito ativas, né, esse seria o lance normal, assim, é, toma d4, lance que qualquer jogador, faria, mas, o capa blanca, faz um lance, muito melhor, ó, que foi, torre c4, nessa posição, para capturar o peão, com a torre, e depois de d, toma e3, é uma sequência aqui, de cálculo, torre toma e4, cavalo toma e4, agora, ele dá um check em d8, o rei tem que vir, ele dá um check em d4, obriga, o cavalo a voltar para f6, e agora, ele toma, de peão em e3, e, com essa sequência, extremamente precisa, de jogadas, pretas, a avaliação da posição, agora, é claro, enquanto a avaliação, na posição inicial, que nós vimos, era bem obscura, é difícil afirmar, se as brancas, tinham vantagem, ou se a compensação, das pretas, era, muito convincente, agora, a posição, clareou, e a gente pode afirmar, sem medo de errar, que a vantagem, é das brancas, o preto, já não tem mais ataque, a posição, simplificou, e, o branco, vai tentar ganhar, com qualidade a mais, se consegue ou não, é uma parte técnica, tá, mas, ele conseguiu, com essa sequência precisa, dominar a posição, e depois, ele ganha, essa partida, a gente, não, precisa ver tudo, que aconteceu agora, tá, mas, depois, ele, demonstrou a técnica, tradicional dele, o preto, tinha a chance, de defender, mas, o capa blanca, acabou ganhando, mas, o que eu gosto mesmo, é, essa sequência precisa, que começa com o lance, torre C4, vamos agora, para a minha partida, predileta do Alecchini, essa talvez, pegue muita gente, de surpresa, o Alecchini, é um jogador, com, a quantidade, incrível, de partidas, extraordinárias, não é fácil, escolher uma partida, do Alecchini, então, muita gente, conhece, uma partida, que é, Hatch Alecchini, é considerada, uma das melhores partidas, da história, do xadrez, mas, essa partida, ela nunca, nunca, nunca me moveu, tanto, não é uma partida, que eu considere, tão, extraordinária, assim, eu prefiro mais, essa partida, do Alecchini, contra o Rubinstein, essa é a minha partida, predileta, muito, por conta, primeiro, do lance, que o Alecchini, faz nessa posição, que é um lance, assim, que, eu considero, um lance, que prova, que ele estava, muitos anos, à frente, do xadrez, que se jogava, naquela época, porque, nessa posição, em que, um jogador, em 1923, certamente, jogaria um lance, como, Bispo Tomer 7, talvez, Cavalo E4, mas, principalmente, Bispo Tomer 7, ele faz um lance, espetacular, que é, Bispo F4, nessa posição, um lance, que permite, que as pretas, troquem um cavalo, por um Bispo, e não apenas isso, aparentemente, estragando, a estrutura, de peões das brancas, é um lance, que, ele precisa entender, alguns fatores, alguns elementos, que, que não eram entendidos, em 1923, então, é um lance, de pelo menos, 20 anos, à frente do tempo, inclusive, esse, tema, de deixar, o cavalo, capturar um Bispo, em F4, é muito utilizado, hoje em dia, tá, ainda assim, alguns jogadores, tem um pé atrás, sem permitir isso, então, nada como, você estudar os clássicos, e entender, de onde surgiram, essas ideias, que nós utilizamos hoje, a ideia é, depois de cavalo, também F4, é também F4, em troca, de, alguns elementos, como, por exemplo, estrutura de peões, de, entregar um cavalo, um Bispo, por um cavalo, que, teoricamente, o Bispo, seria melhor, numa posição como essa, o Alecine, ganha, algumas vantagens, dinâmicas, ele, evita, algumas possíveis rupturas, das pretas, ele joga com vantagem, de espaço, ele tem tema, de avançar o peão, para F5, enfim, um conceito, extraordinário, eu vou mostrar, rapidamente, a continuação, da partida, para ilustrar, o arremate, que é muito bonito, também, a partida, se desenvolve aqui, tem muitas complicações, evidentemente, o, Rubinstein, comete um erro, nessa posição, com o lance, B6, Bispo, B7, teria sido mais sólido, então, ele joga B6, Bispo toma H7, Rê H8, Bispo P4, Torre H7, aí começa, outra sequência precisa, do Alecine, B4, se Bispo toma B4, Dama toma C8, um tema, opa, um tema de gaveta, também, mesmo, o Rei não estando, completamente engavetado, mas o Bispo, evita que o Rei, suba para H7, então, isso terminaria em mate, então, depois de B4, o Rubinstein fugiu com o Bispo para F8, Dama C6, atacando a torre e o peão, jogou a torre D7, G3, Dama B8, a Dama foi para longe, agora, o fator preponderante da posição, o Rei das Pretas, que está aqui, meio pelado, e o Alecine explora isso com maestria, cavalo G5, traz cavalo, agora, o plano dele é, de alguma maneira, trazer a Dama, para a coluna H, para conseguir dar mate, e ele consegue isso, com um sacrifício, também, brilhante, Bispo G6, e, se F toma G6, ele traz a Dama, agora, para o ataque, com Dama E4, a Dama pode vir, e as Pretas, para o ataque, e as Pretas, vão, colapsar, aqui, esse lance Bispo G6, também, bem famoso, e, aí, desesperou, aqui, o, nosso amigo, Rubinstein, e, agora, está completamente perdido, a partida durou, apenas, mais alguns lances, aqui, já era, uma vantagem, material, esmagadora, não, uma partida, também, extraordinária, com conceitos, estratégicos, e, um arremate bonito, uma partida, completa, e, essa, é a minha partida, predileta, do Alecine, depois do Alecine, veio, o holandês, Max Elv, que é, um jogador, subestimado, sem motivo, por muitos, enxadristas, ele é, conhecido como, o único campeão mundial, que não foi profissional, ele era professor de matemática, e, na verdade, isso é, algo que, abrilhanta, ainda mais, o currículo dele, ter sido campeão mundial, mesmo se dedicando, a uma outra profissão, e, as pessoas, deveriam conhecer, um pouco mais, do legado do Elv, porque, não é fácil, ganhar um match, do Alecine, para dizer o mínimo, e, a minha partida, predileta do Elv, é essa daqui, contra o Alecine, um dos matches dele, esse é um match, de 1935, e o Elv, faz uma jogada, muito famosa, de brancas, nessa posição, você pode tentar, pausar o vídeo, e descobrir, qual é essa jogada, mas, vamos lá, o segredo aqui, é que, o preto, está com, um bispo, que está cravado, esse bispo, se ele se movimentar, a torre de, a6 cai, e, só existe uma forma, das pretas, liberarem, essa torre, com o lance, bispo B5, digamos, que você faça, um lance qualquer, aqui, vai, F3, para passar o rei, para F2, o preto, joga bispo B5, nessa posição, e, se desafoga, ele consegue, pelo menos, tirar as peças, tá, por mais, que ainda, tenha alguma, desvantagem, ele consegue, tirar as peças, é isso que, o preto, está querendo, o lance, do, do, eu, é muito forte, porque, ele trava, completamente, as peças, pretas, é um lance, brilhante, assim, um dos grandes, lances da história, eu diria, que é, torre A2, um lance, de uma sutileza, extraordinária, a ideia, dessa jogada, é que, se bispo B5, agora, olha só, que beleza, o branco, toma o bispo, porque, a torre de A2, está defendida, pelo bispo de D5, esse lance, é brilhante, assim, olhando, de novo, agora, é um lance, de uma sutileza, e aí, o que acontece, o preto, está completamente, travado, ele não tem plano, fica aqui, não consegue, mexer as peças, e o, o branco, pode ir, melhorando a posição, no flanco rei, então, essa é a parte, principal, o brilhantismo, dessa jogada, mas, eu vou mostrar, como seguiu a partida, rapidinho, só para a gente, ver aqui, até o final, ele foi avançando, aqui no flanco rei, no centro, o Alequim, tentou se libertar, mas, basicamente, vai ficar travado, ele ainda tem, dois pinhões passados, aqui, isso, ajuda, também, né, e as pretas, com as peças, travadas, ele veio, e agora, é, ele fez esse plano, aqui, porque, também, o branco, não tem muita coisa, para fazer, não tem muita peça, para mover, né, ele não pode tirar, ele poderia até tirar a torre, agora, mas, é, ele preferiu fazer, um plano, mais direto, para ganhar material, ele não, o branco, não pode avançar, nenhum dos peões, ainda, então, ele joga, bispo B7, repetiu, a posição, e aí, finalmente, jogou, bispo C8, com a ideia, de bispo D7, finalmente, agora, ele vai capitalizar, de verdade, com essa cravada, então, essa, é a minha, partida predileta, do doutor, Max Elf, então, o Alecini, perdeu um match, para o Elf, depois, ganhou, o match, de revanche, e o Alecini, foi o único campeão mundial, que morreu com o título, depois disso, foi realizado um torneio, em 1948, para decidir, quem seria, o sucessor, do Alecini, e, o Botvinic, ganhou esse torneio, e se tornou, o próximo campeão mundial, mas, vamos um pouco, antes disso, em 1938, um dos grandes torneios, da história, o torneio de Ávro, disputado na Holanda, e, esse torneio, que, teve uma atuação, fenomenal, do jovem, Paul Keres, e também, de um jogador americano, muito forte, chamado, Ruben Fein, também, ficou famoso, por essa partida, a Botvinic, capa blanca, considerada, uma das melhores partidas, de, da história, do xadrez, uma das partidas, certamente, mais famosas, mais publicadas, também, tem no xadrez básico, e, tantos outros livros, e, essa partida, ficou muito conhecida, pelo lance, que o Botvinic, fez nessa posição, extraordinário, bispo a3, um arremate, sensacional, depois de dama, toma a3, cavalo h5, cheque, as brancas, utilizam, alguns temas, táticos, para, romper com a posição, e, começa um ataque, ao rei das pretas, e, 6 e rei g8, e agora, também, o branco, vai se aproveitar, do peão passado, em e6, claro que, se o branco, quisesse, empatar, ele não estaria arriscando nada, tá, poderia, repetir lances aqui, mas, não era isso, que o Botvinic, queria, então, ele jogou, simplesmente, e7, avançou o peão, e saiu fugindo, com o rei, agora, as pretas, vão tentar, um cheque perpétuo, mas, o rei vai fugindo, vai, foge, curiosamente, se o preto, tentar trocar, as damas agora, as brancas tomam, mas, captura em g6, se aproximando, com o rei, e evitando, que o rei das pretas, chegue no peão, em vez disso, então, o capa blanca, jogou a dama e2, e agora, a questão é só fugir dos cheques, rei h4, dama e4, e agora g4, e, as pretas abandonaram, veja que destino trágico, do cavalo de b3, que ficou totalmente, fora dos, reais acontecimentos, da partida, as pretas não tem cheque, e vem, dama f8, em seguida, é uma grande partida, ainda mais, se a gente considerar, é, a qualidade, do adversário, do Botvinic, o, extraordinário, o capa blanca, então, essa partida, merecidamente, é uma das, melhores partidas, da história, do xadrez, Vassily, Vassilyevich, Smyslov, venceu um match, contra Botvinic, e, se tornou campeão mundial, na verdade, ele jogou três matches, com Botvinic, os três, foram muito equilibrados, um deles, terminou em empate, depois, o Smyslov, ganhou, um outro torneio, interzonal, um torneio, de candidatos, e, enfrentou o Botvinic, mais uma vez, e, ganhou, por uma margem, de pontos, de, pequena, salvo engano, três pontos, de diferença, e, depois, perdeu, um match, de revanche, que, que, na época, por uma margem, também, pequena, acredito, que dois pontos. Então, o Smyslov, é um jogador extraordinário, um jogador que, nós, brasileiros, devemos ter um carinho especial, porque, um dos livros, clássicos, do xadrez brasileiro, digamos assim, é o livro de partidas selecionadas do Smyslov, um livro amarelinho, eu li esse livro quando criança, e foi um dos poucos, grandes livros de partidas, que nós tínhamos acesso, assim, nos tempos mais remotos, pré-tecnologia. E o Smyslov, na minha opinião, foi claramente, o melhor jogador do mundo, durante esse período, metade da década de 50, até o comecinho, até o, do começo, ali em 53, quando ele ganha o primeiro, torneio de candidatos, o famoso, em Zurich 53, até, por volta de 58, quando ele perde, o título de campeão mundial, novamente, para o Botvinho, que, na minha opinião, ele foi o melhor jogador do mundo, e nós podemos, aprender muito, sobre, harmonia com o Smyslov, jogo posicional, onde colocar as peças, e também técnica de finais. A melhor partida do Smyslov, na minha opinião, também, aqui, é muito aberto a debates, porque ele tem grandes partidas, mas, essa é uma das minhas prediletas, talvez, pela lembrança, dessa partida, no livrinho dele, no livro amarelinho, partida contra o Ullmann, também, utilizando, um tema, muito conhecido, no xadrez, usado por, todos os jogadores, praticamente, que é, debilidade, no ponto, F2, ou no ponto, F7, quem nunca ganhou, ou perdeu, uma partida com isso, que atire a primeira pedra, e aqui, o Smyslov, com as peças pretas, a gente nota também, se a gente for fazer, uma avaliação, da posição, a gente nota que, não há desequilíbrio, material, mas, há uma posição de, peão-dama isolado, para as pretas, e, há uma, é, grande superioridade, das pretas, no quesito, mobilidade das peças, observem, como as peças pretas, estão muito ativas, todas as peças pretas, jogando, enquanto as brancas, não terminaram, desenvolvimento, as torres, não estão conectadas, o cavalo, está passivo, enfim, uma posição, horrorosa, certo, e, não é à toa, que o Smyslov, está pronto, para o arremate, como, eu costumo dizer, quando você, entende bem, os elementos, de avaliação, de uma posição, muitas vezes, você, sente o cheirinho, do arremate, digamos assim, você, pressente que, alguma coisa tem, é, mais ou menos, o que aconteceu, nessa partida, o Smyslov, jogou então, um cavalo C2, um lance muito famoso, e, bom, basicamente, o Ullmann, jogou torre F1, nessa posição, e perdeu a qualidade, abandonou, poucas jogadas depois, mas, a variante bonita mesmo, ocorria, contra a Dama, Tama C2, Tama C2, e agora, as pretas usam, a debilidade, do ponto F2, Bistão F2, se as brancas, tiram o rei, para H1, ele simplesmente, ganha material, Tama E1, e joga D4, aproveitando também, mais um tema tático, tema da cravada, os temas, no xadrez, se reúnem, temas estratégicos, temas táticos, você tem que saber, é, observar cada um deles, E agora, depois de rei, toma F2, então, Bistão F2, cheque, rei, toma F2, cavalo G4, cheque, começa um ataque mortal, também, utilizando vários temas conhecidos, desde o mate, afogado, ou mate de feridora, aqui, também, um dos temas, mais famosos, do xadrez, certo? Quem, não conhece esse mate, não é um dos mates, mais elegantes que existem, até, a caçada ao rei, que pode acontecer, poderia ter acontecido, no caso de F3, dama F6, cheque, rei, toma G4, e, agora, as pretas, arrematam, de um jeito, bem elegante, também, na verdade, essa partida, ela tem uma partida gêmea, entre aspas, que é uma partida do Nakamura, salvo engano, é a partida Krasenkov, Nakamura, o Nakamura, ganha também, explorando esse mesmo tema, e, o Nakamura, por mais que seja, uma personalidade polêmica, por mais que, muita gente acredite, que ele só melhorou no xadrez, treinando no computador, o do Balela, também estudou os clássicos, certeza absoluta, e agora, as pretas precisam fazer, utilizar uma manobra, para liberar espaço, para o Bispo, ir para C8, trazer essa peça, para o ataque, então, ele sacrifica, uma torre, com torre C4, quando toma torre, Bispo C8, e agora, um bonito mate, com dama H6, então, uma grande partida, do Smilis, muito conhecida, na qual ele arremata, mas, ele criou os elementos posicionais, antes, e utilizou um tema, muito conhecido, sacrifício em F2, mas, uma versão, muito bonita, desse tema, bom, Mikhail Tal, dispensa comentários, ele, também, foi, mais um jogador, que ganhou o match, do Botvinnik, e depois, perdeu, na revanche, o Tal, é um jogador, muito carismático, um gênio, não só no tabuleiro, mas, um jogador, que sempre teve, problemas de saúde, enfim, problemas, com bebida, uma vida, muito errática, e isso, com certeza, atrapalhou, para ele, talvez, se manter, mais tempo, como campeão mundial, mas, o legado do Tal, é uma coisa, assim, extraordinária, e, bom, o Tal, é um jogador, que tem tantas partidas, espetaculares, que é impossível, escolher, a gente poderia, fazer uma lista, de 10, 20 partidas, extraordinárias, do Tal, assim, muito fácil, e, também, o meu gosto, a respeito das partidas, do Tal, muda constantemente, eu vou mostrar, que nesse momento, é a minha partida, predileta, assim, é uma partida, com uma sequência, de ataque, muito precisa, contra o Spassk, mas, realmente, são muitas partidas, aí, o Tal foi conhecido, por um estilo, de jogo, em que, ele sacrificava, criava uma confusão, e, nem sempre, os sacrifícios, eram corretos, eram corretos, mas, nessa partida, que eu vou mostrar, o sacrifício dele, foi correto, foi um sacrifício, uma sequência espetacular, do início ao fim, joga umas brancas aqui, a gente tem uma posição, de Rui Lopes, claramente, também, é uma coisa interessante, você se acostumar, quando você olha, uma posição de meio jogo, tentar adivinhar, de qual abertura, veio essa posição, tá, o jogador mais experiente, é capaz, de acertar, uma boa quantidade, das vezes, e, bom, ele tem, muita peça, concentrada, aqui, ao redor, do Rei das Pretas, esse é um elemento, preponderante, ainda que esse Bispo, tá um pouco, aparentemente, fora de jogo, a Dama das Pretas, não é uma boa, bloqueadora, então, tem temas, aqui também, e, o Tal, junta essa salada, de elementos, de forma, espetacular, ele sacrifica um cavalo, o cavalo, toma H5, então, as Pretas, recapturam o cavalo, e vem um ataque, mortal agora, torreto 5, Dama é 8, esse é o lance, predileto da partida, provavelmente, porque o Tal, agora ele precisa, levar peças, para o ataque, mas, como fazer isso, tá, porque, ou, se você observar, o elemento da posição, essa, essa avaliação, que nós fizemos, e se você tiver, muito atento a isso, o Lance, é natural, o Lance, é um tema, também, bastante conhecido, e, ele vem, desse entendimento, dos elementos posicionais, a única peça, das brancas, que não está jogando ainda, é o Bispo de C2, chegou a hora, de levar esse Bispo, para o jogo, como que a gente faz isso, o Tal, não tinha muita sutileza, para liberar uma peça, ele sacrifica, um peão, com E5, e, leva, a única peça, que estava faltando, para o ataque, e agora, é um ataque mortal, então, por exemplo, bom, o espaço, que tomou, e agora, Bispo H6, por exemplo, se ele jogasse, F6 agora, as brancas, poderiam arrematar, com, Bispo toma G7, Rei toma G7, agora, um lance, como Torre G5, cheque, F toma G5, se tirar o Rei, tem muitos arremates, aqui, por exemplo, Torre G6, para levar a Dama, para H6, deve ser um deles, Bispo G6, deve ganhar também, mas esse Torre G6, é o que eu gosto mais, mas F toma G5, Dama toma G5, cheque, e agora, as brancas ganham, justamente, porque esse Bispo, entrou no jogo, a Dama não pode, cobrir o cheque em G6, porque as brancas, capturam, contra a Rê H8, Dama H6, Rei G8, e Dama H7, Matias, então, é, esse, lance, E5, trouxe a única peça, que estava fora de jogo, o espaço, que é malandro também, então, ele, tentou defender, com as mesmas armas, trazendo a Torre, para o jogo, com uma jogada criativa, mas, depois de Bispo, Tama G7, Rei Tama G7, mais um lance preciso do Tal, pá, D6, cortando a comunicação da Torre, e agora, ataque, com todas as peças, tá, então, muitas vezes, quando nós sacrificamos material, para seguir no ataque, é, a decisão nem é tão difícil assim, talvez por isso, o Tal fosse tão bom nisso, ele tinha uma percepção superior, aos demais, mas a questão é a seguinte, você tem que ver, quantas peças atacam, e quantas peças defendem, se a gente olhar, para o tabuleiro em si, a gente percebe, que o preto, tem uma peça a mais, mas quantas peças, das brancas, estão atacando, e quantas peças, das pretas, estão defendendo, todas as peças brancas, estão no ataque, então, é uma posição, desesperada, completamente, e, o Tal, executou, com sua tradicional, categoria, aqui, aliás, categoria, até demais, porque eu, tomaria essa dama, aqui, do espaço, que não tenho nenhuma dúvida, mas o Tal é cruel, olha como ele arremata, em vez de, de buscar material, para que, material não é para o Tal, ele vem, traz mais peças para o ataque, com dama d1, ah bom, agora resolveu tomar, a, bendita dama, finalmente, com o bispo, então é oito, e trouxe mais peça, segue, sofrimento, aqui, do Spassk, nossa senhora, que partidaça, né, a forma como ele destrói, completamente, a posição, do rei do Spassk, não estava jogando, contra qualquer um, agora, como eu disse, o Tal, é um dos grandes gênios, da história do xadrez, fique à vontade, para incluir, a sua partida favorita, na sua base de dados, porque, opções, não faltam, chegou a vez, de nós, estudarmos uma partida, do Tigran, Petrocian, o jogador, que finalmente, tirou de vez, o título de campeão mundial, do Botvinnik, havia, na época, uma grande polêmica, sobre, a moralidade, dessa questão, de, o jogador derrotado, no match, poder, ter um match revanche, na verdade, o campeão mundial, ele tinha duas vantagens, primeiro, porque, ele jogava, pelo empate, na verdade, o, o Botvinnik, por exemplo, foi beneficiado, por essa regra, em dois matches, contra o Bronstein, e contra o Smyslov, dois matches, que terminaram empatados, hoje em dia, por exemplo, nós temos desempate, em partidas rápidas, naquela época, o campeão mundial, permanecia com o título, além disso, o campeão mundial, tinha direito, de um match, de revanche, então, o, Botvinnik, por exemplo, perdeu um match, para o Smyslov, e ganhou na revanche, o, o, tal, ganhou o primeiro match, do Smyslov, e o Botvinnik, ganhou na revanche, obviamente, isso não é uma coincidência, e sim, um exemplo, da grande capacidade, que o Botvinnik, tinha, de fazer uma preparação, focada, e uma preparação específica, contra um adversário, isso ele tinha poucos rivais, mas, era uma regra, notoriamente, injusta, e essa regra, havia sido abolida, quando ele perdeu, finalmente, o match, contra o, Petrocian, e, o Petrocian, depois disso, desenvolveu, uma grande rivalidade, com o, Boris Spassky, que ficou tentando, tirar a coroa dele, tá, o Spassky, também, um dos poucos jogadores, que, ganhou mais de, um torneio de candidatos, e, finalmente, depois, se tornou campeão mundial, mas, vamos, então, falar, sobre, uma vitória do Petrocian, contra o Spassky, provavelmente, a melhor partida, da carreira, do Petrocian, que é, essa aqui, sétima partida, do match deles, de 1966, e, essa partida, demonstra, as grandes qualidades, do Petrocian, e ficou muito conhecida, por essa posição, na verdade, é, o Petrocian, faz coisas espetaculares, nessa partida, sacrifica qualidade, e tudo, mas, o lance, que eu mais gosto, ocorre nessa posição, porque o Petrocian, ele, foi conhecido, por um grande jogador, profilático, então, ele é um desses jogadores, que primeiro, ele pensava, como evitar o plano, do adversário, depois, ele pensava, no seu próprio plano, então, aqui, o Spassky, está tentando um ataque, no flanco, o dama, o elemento preponderante, da posição, claro, a gente vai ver que, primeiro, as pretas, tem um pião a mais, mas, esse pião aqui, de H, dobrado, mas, tudo bem, temos uma coluna G, aqui, e, o, elemento preponderante, da posição, claramente, é a situação dos Reis, os Reis, estão em lados, opostos, então, é isso que vai editar, o ritmo, da partida, e as Brancas, estão tentando, um avanço de piões, para tentar, desesperadamente, abrir, aqui, a posição, e as Pretas, tem, clara vantagem, nessa posição, e tem, algumas opções, para reforçar o ataque, um jogador normal, teria jogado, com certeza, a torre de DG8, nessa posição, para trazer peça, para o ataque, mas, o Petrocian, não era um jogador normal, um campeão mundial, sinceramente, não é um jogador normal, então, ele faz um lance, aqui, ele se pergunta, o que o Branco, quer fazer, e, claramente, o Branco, quer, avançar os piões, aqui, provavelmente, com B5, e depois, A5, abrindo o jogo, no flanco, então, ele faz, um lance profilático, agora, que mata, completamente, qualquer tentativa, das Brancas, de ataque, e é, também, um tema, estratégico conhecido, nesse tipo de estrutura, ele joga A6, e esse lance, destrói os planos, das Brancas, porque, agora, se o Branco, joga A5, ele joga B5, e, se o Branco, joga B5, ele joga A5, e, não tem mais, nenhuma ruptura, observe que, se ele tivesse jogado, torre de DG8, aqui, o Branco, teria, acho que o Preto, está muito melhor, nessa posição, do mesmo jeito, tá? Por isso, que esse lance, é emblemático, ele mostra o estilo dele, o Spassk, poderia, por exemplo, jogar um lance, como B5, e, depois, tentar jogar A5, coisa que, agora, não é possível, Então, ele mata de vez, e, torna o ataque, praticamente, de uma via só, e, é o que ele faz, agora, ele vai, executar o Spassk, vamos ver, passar rapidamente, a partida, olha, ele vai montando as peças, e, o Branco, praticamente, não tem plano, tá? Uma posição, totalmente, sem plano, é triste, o Spassk tenta aqui, uma outra coisa, e, o Petrocian vai, brincando com ele aqui, outro lance profilático, porque, ele quer jogar F6, mas, se jogar F6, agora, é Toma F6, atacando o Bispo, e a Dama, ele joga Bispo F8, agora, ele tem a ideia, de jogar F6, e, contra o É Toma F6, é 5, vindo com uma massa, grotesca, de peões centrais, e, o Bispo, não tá atacado, então, mais, um exemplo, da profilaxia, petrociânica, cavalo H2, e agora, também, um outro lance, que ficou famoso, nessa partida, o Petrocian, outra marca do Petrocian, além da profilaxia, era, ele era o mestre supremo, na história do xadrez, em sacrifício de qualidade, ele já fez sacrifício de qualidade, nas, posições, mais inimagináveis, sacrifício de qualidade, quando você, troca uma torre, por uma peça menor, então, bom, nessa posição, então, ele não deve ter tido, muitas dificuldades, para, para entregar a qualidade, entregar a torre de G4, cavalo toma G4, H toma G4, e agora, uma massa de peões aqui, invejável, realmente, e a posição é um massacre, tá, vamos passar rapidamente, aqui, o espaço, que tenta espernear, tinha até outras opções aqui, mas, agora, é só mesmo, a gente vai saborear, um pouco, essa partida, e segue, a massa de peões, impressionante, realmente, como ele saiu avançando, esse pessoal, mais peões, andando, esconde o rei, taca a dama, e agora, esses peões, apontando, torre, cavalo, dama e bispo, todo mundo apontando, e o rei das brancas, ali pelado, Petrocian tenta fugir, perdão, o espaço que tenta fugir, mas, não tem jeito, aqui, é, um massacre total, nem mais peça, para o ataque, sacrifício de cavalo, para trazer para o ataque, também, os peões, em cima do rei, nossa senhora, que partidaça, do Petrocian, e finalmente, abandonou, agora, recuperou o material, então, todas as peças entrando, em cima do rei das brancas, uma partida extraordinária, essa é uma das grandes partidas, também, da história, principalmente, porque foi jogada, num match, pelo campeonato mundial, mas, o Spassky, deu o troco, depois, Boris Spassky, é o meu campeão mundial, predileto, como figura humana, eu tenho uma grande admiração, por esse enxadrista, e, tem histórias fantásticas, sobre o Spassky, Spassky, foi um sobrevivente, do cerco de Leningrado, uma das maiores tragédias, da história da humanidade, e, desde muito novo, ele demonstrou, uma força de caráter, e talento, para jogar xadrez, assim, extraordinário, o Spassky, foi um menino prodígio, foi um dos grandes mestres, mais jovens, do tempo dele, e, eu tive o privilégio, de saber, muitas histórias, do Spassky, por intermédio, de conhecidos, grandes mestres, que, conviveram com ele, e, todos eles, são unânimes, em dizer, que, está, na presença do Spassky, é como se você, tivesse perto, de uma sabedoria, inacreditável, e, um desses meus amigos, me disse, que, 15 minutos, conversando com o Spassky, na presença do Spassky, é como se ele, tivesse, tido uma, sabedoria, de muitos anos, passada para ele, então, isso dito, o Spassky, também, foi um jogador, de xadrez, extraordinário, ele ficou, muito conhecido, porque, perdeu o match, para o Fischer, nesse match do século, essa questão, de, união soviética, versus Estados Unidos, e foi retratado, de forma caricata, em, alguns documentários, e filmes, e o Spassky, está muito, é muito superior, a isso, tá, ele não, faz parte, desse estereótipo, que tentam passar, para ele, é, tem também, muitas partidas, do Spassky, que eu gosto, mas, isso, eu vou mostrar, não sei, nem se é, a que eu, a que eu mais gosto, mas, talvez, a mais famosa, né, que o Spassky, tem grandes partidas, também, essa aqui, contra o Bento Larsen, num, torneio, histórico, é, União Soviética, contra a resto do mundo, disputado, em Belgrado, 1970, o Larsen, exagerou, um pouco, na criatividade, na abertura, e, de novo, um arremate, jogam as pretas, aqui, né, um arremate, ele não surge do nada, a gente observar a posição, a gente vê, uma disparidade gigantesca, entre o desenvolvimento das pretas, e o desenvolvimento das brancas, as brancas, estão com todas as peças aqui, dormindo, o rei inseguro, então, não vem, o arremate, ele não corre por acaso, tá, estratégia e tática, andam juntas, uma é consequência da outra, então, parece que tem alguém, te cutucando aqui, quando você faz a avaliação, para que aqui tenha alguma coisa, e realmente tinha, o Spassk, sacrifica material, de forma espetacular, abrindo o jogo, com o lance H4, largando o cavalo em G4, então, o Lassen toma, ele abre a coluna, e agora, o Lassen tenta escapar, aqui, com o torre G1, e aqui vem um dos, né, grandes lances, na verdade, o preto tem mais de uma forma de ganhar, nessa posição, mais o lance, do Spassk, é extraordinário, né, Dama H4, seria um jeito mais pragmático, de ganhar essa partida, por exemplo, G toma F5, e agora, Bispo toma E3, é uma ideia, e se der toma E3, a gente tem um curioso mate, de peão, aqui, né, com G2, mas é um mate, de peão, que não é o peão, que está dando mate, um peão, descobre a dama, né, então, curiosamente, é mate, esse lance, né, enfim, esse lance também ganharia, mas o lance do Spassk, ele é mais, elegante, talvez, torre H1, afinal, poucas vezes, nós temos oportunidade, de sacrificar uma torre, dessa forma, torre H1, torre H1, G2, e agora, as brancas, estão em apuros, por exemplo, se torre G1, Dama H4, Rei D1, Dama H1, e as peças brancas, totalmente fora de jogo, não conseguem participar, aqui, da luta, e, o Larson, jogou a torre F1, veio o Dama H4, tenta fugir, G, Tama F1, e aqui, ele abandonou, Bispo Tama F1, Bispo Tama G4, Rei C1, Dama H1, Dama D1, Dama Tama D1, seria um triste fim, tá, então, o Larson, ele exagerava um pouco, mas esse era o estilo dele, e deu muito resultado, aliás, nesse próprio torneio, em Belgrado, ele jogou muito bem, foi só essa partida, que ele foi derrotado, tá, mas aqui, o Spassk aproveitou bem, e o Spassk, então, um dos, não apenas um dos grandes, em xadrez, mas, provavelmente, a personalidade histórica, do xadrez, a maior de todas, pelo menos, essa é a minha opinião, Bob Fischer, também, dispensa comentários, na minha opinião, ele é o melhor jogador, de todos os tempos, sei que é uma opinião polêmica, muita gente me xinga, na internet, por conta dessa opinião, porque, temos muitos, defensores do Kasparov, e agora, temos muitos, defensores do Magnus Carlsen, para essa posição, mas, na minha opinião, Bob Fischer, é o melhor de todos, porque, nunca, um jogador, demonstrou, a superioridade, ante os seus rivais, que o Fischer, demonstrou, na caminhada final, rumo, ao título mundial, tá, então, existem alguns mistérios, em relação, a vida do Bob Fischer, ele, já em meados, da década de 60, ele era, ele disputava, com o Spassky, provavelmente, mesmo antes do Spassky, ser campeão mundial, o Spassky, já era o melhor jogador do mundo, na minha opinião, e o, o Fischer, era o, tava ali, entre o, o segundo, o terceiro, o melhor jogador do mundo, nessa luta, com o Spassky, Petrocian, enfim, o Larsen, era muito forte também, e, em 1967, o Fischer joga um interzonal, e depois ele se retira, do xadrez, por um tempo, e ninguém sabe muito bem, o que que ele ficou fazendo, ele começou a jogar poucas partidas, ele que era um jogador muito ativo, e, quando ele volta, pro, match, União Soviética, contra a resto do mundo, em 1970, ele tem a volta triunfal dele, e aí sim, pelo que ele fez, nessa volta triunfal, eu considero ele o melhor jogador de todos os tempos, alguns vão dizer, é pouco tempo, mas, é uma coisa, foi uma coisa extraordinária, porque ele passou por cima, de todos, os adversários dele, mas, trucidou completamente, como, nós nunca vimos, nem antes, nem depois, por isso, o Fischer, é o, o melhor jogador de todos os tempos, pra mim, obviamente, tem alguns outros motivos também, como, por exemplo, o, o fato de que, o meu pai tinha, o livro, as 60 melhores partidas do Bob Fischer, aqui na biblioteca, então, eu estudei esse livro, com 8 anos, mais ou menos, talvez, tenha um pouco também, é, dessa lembrança, quando eu escolho o Fischer, como, o, o, melhor jogador de todos os tempos, também tenho que dizer, que se não fosse o Bob Fischer, provavelmente, eu não seria o jogador de xadrez hoje, porque o meu pai, foi um dos, muitos, é, amantes do jogo de xadrez, pelo mundo afora, que, começaram a jogar, efetivamente, com a repercussão, do Matt Fischer e Spass, que, a melhor partida do Fischer, considerada, é, também, tem tanta partida boa do Fischer, que é difícil dizer, mas, é, essa partida, realmente, é extraordinária, foi jogada, quando o Fischer, tinha apenas 13 anos, famosa partida, Birney contra Fischer, e, os irmãos Birney, eram jogadores muito fortes, não se engane, tá, então, eram dois irmãos, ambos, eram jogadores muito fortes, e, nessa posição aqui, o, o, o Fischer executa, uma jogada que ficou, muito conhecida, foi o lance, Bispo E6, nessa posição, e, a ideia, por trás, dessa jogada, é, ele tá, desviando, o Bispo das Brancas, então, se Bispo toma E6, dá uma B5 cheque, veja como a gente vai executar, o mesmo tema, do Matt e Feridó, numa situação, talvez, diferente, né, bem exótica, Cavalho E2, essa, é uma das belezas, dessa partida aqui, né, um, padrão, que se repete, numa posição diferente, normalmente, esse mate, ele ocorre com o Rei, aqui em H1 e ator G1, agora, o, esse mate ocorrer, nessa maneira, eu realmente, só conheço, dessa partida do Fischer, não me vem outra memória, mas, também, é a mesma coisa, reconhecimento de padrões, é você identificar um padrão, numa posição diferente, é exatamente isso aqui, é o mesmo padrão, no fundo, tá, e, então, o, o Birne, é um sacrifício de dama também, mas, por uma compensação, que é um massacre, né, se o Birne tira o, o Bispo agora, o Fischer poderia tirar o cavalo, o cavalo B5, com, grande vantagem, então, ele jogou aqui, Bispo toma B6, tomou a dama, aceitou o presente, Bispo toma C4, Região, cavalo E2, e aqui é um massacre, porque, as pretas tem, um monte de opção de ataque, enfim, tem de tudo aqui, né, mas, primeiro o Fischer recolher um peãozinho, voltou, e agora começou a recolher o material, e, tem uma vantagem material esmagadora agora, né, com, é, torre e par de bispos pela dama, torre e par de bispos e um peão pela dama, então, as brancas poderiam ter abandonado aqui, com a consciência tranquila, tá, uma partida também, extraordinária, jogada por um garoto de 13 anos, na época, essa, muita gente falou que essa era a partida do século e tal, e, realmente, é uma das grandes partidas da história do xadrez. Depois do Fischer, nós tivemos Anatoly Karpov, muitos sabem o que aconteceu, o Karpov ganhou o ciclo de candidatos, e o Fischer se recusou a defender o título, o Karpov era muito jovem em 1974, mas já era um fortíssimo, é, jogador, assim, já, cotado para ser um dos grandes da história, realmente, e o match com o Fischer era imprevisível, porque, um jogador no estilo do Karpov, colocaria muitos problemas para o Fischer, ainda que o Fischer certamente teria favoritismo. Depois disso, o Karpov se consagrou como um dos grandes da história, e, o maior ganhador de torneios da história do xadrez, um jogador extraordinário, com um estilo de jogo enigmático, ele, um, também, um mestre da profilaxia, um jogador muito completo, mas que, especialmente nessa, questão de asfixiar o adversário, ele não tinha iguais. O Karpov também tem muitas partidas nesse estilo, que são espetaculares. Eu diria assim, o Karpov é um jogador que, para você entender as partidas dele, você precisa de um pouco mais de esforço. Esse é um deleite que não é acessível para muitos enxadristas, porque, para você entender a sutileza das jogadas dele, você tem que entender um xadrez de altíssima complexidade, especialmente o tema de profilaxia. Do contrário, você não vai entender as partidas do Karpov. Aliás, é comum a sensação de você reproduzir uma partida do Karpov e você nem entender muito bem como que ele ganhou. E, para você entender as sutilezas que ele executava nas partidas, você tem que dominar, especialmente, esse tema da profilaxia. Uma das grandes partidas dele, essa aqui com o Lautier, é uma partida que chocou, entre aspas, o mundo na época, porque o Karpov ganha essa partida, ele entrega um peão, simplesmente para deixar o Bispo do Lautier fora de jogo. Então, veja só, esse é um final em que as brancas têm um peão a menos, e o branco tem uma vantagem decisiva. Então, isso é muito raro de acontecer. Um final apenas rei, bispo e peões, contra rei, bispo e peões, e vantagem decisiva para um dos lados, porque uma peça está muito mal colocada. então, é um tema assim extraordinário, e o Karpov ganha sem muitos problemas aqui, na verdade. F8, ele traz o rei, e as pretas estão paralisadas, com esse bispo que não joga, e agora o Karpov executa o plano ganhador, também, graças à estrutura de peões, favorável aqui para as brancas, ele joga F3, com o plano de criar um peão passado, e como muitos adversários sentiram na pele, como ocorreu em muitas partidas do Karpov, as pretas estão paralisadas, não tem nada para fazer. Ele vai aqui, ó, é uma coisa triste, o Lautier, fica, passando aqui, nessa época tinha adiamento, então, provavelmente, essa partida ia ser adiada agora, e o Lautier resolveu, obviamente, nem continuar, porque ele está, completamente perdido, as brancas tem um peão bala agora, e, final, ganha facilmente, basta tirar o rei e avançar o peão. Essa partida é extraordinária, você, pois pode ver a partida completa, mas, é, é impressionante o conhecimento do Karpov, isso vem desde antes, né, desde quando ele sacrifica o peão nessa partida, simplesmente para jogar contra esse bispo, então, o Karpov, um jogador extraordinário, certamente, na lista de melhores de todos os tempos, ele tem que estar lá, lá no topo. E, finalmente, chegamos no último jogador, que nós vamos ver nessa jornada, Gary Kasparov, para muitos, o melhor jogador de todos os tempos, eu já dei minha opinião, que para mim é o Fischer, mas tudo bem, respeito, e entendo quem, acha que é o Kasparov, agora, que, não há dúvida, pelo menos, não para mim, é que a melhor partida de todos os tempos, foi jogada pelo Kasparov, ainda que, de novo, tenha um pouco de lembrança afetiva, uma vez que eu estava presente no torneio que o Kasparov jogou essa partida, foi o torneio de Wai Kanzi, em 1999, eu estava no mesmo salão de jogos do Kasparov, os jogadores do grupo superior, o grupo A, jogavam no local um pouco acima, e nós, do grupo B, jogávamos no local um pouco abaixo, mas eu consegui olhar bem de perto, o Kasparov, eu consegui andar próximo da mesa do Kasparov, e eu olhei o Kasparov jogar essa partida, depois olhei o Kasparov comentar essa partida, e eu nunca vou me esquecer desses momentos, a melhor partida da história do xadrez, começa, a beleza dessa partida começa com essa jogada, torre toma D4, quando o Kasparov sacrifica material, eu não vou entrar em todos os detalhes, tem cálculos bem complexos, mas vou mostrar aqui um resumo, primeiro que o Topalov não deveria ter aceitado essa torre, mas graças por ele ter aceito, porque senão a gente não teria a melhor partida da história do xadrez, se ele tivesse feito o melhor lance, que é rei B6 nessa posição, as brancas teriam que tirar o cavalo de ele, toma em D5, provavelmente essa partida terminaria em empate, e a gente não teria a melhor partida da história do xadrez, felizmente ele não fez isso, e aceitou o desafio, o Topalov não foge da raia também, e então veio torre E7, cheque, essa é a ideia, não dama toma D4, cheque dama B6, torre E7, cheque, agora as pretas cobrem o cheque, com o cavalo D7, e nada de mais acontece, a ideia do Kasparov era dar esse cheque intermediário antes, outro lance brilhante, porque agora o preto não tem como cobrir o cheque, porque cai a dama, então, rei B6 foi jogado, única, e, ah, e também, se rei B8 aqui, ah tá, se rei B8, dama toma D4, entrega a torre também, se tomar a torre vem dar uma B6, cheque, cai o barraco aqui, e dama toma D4, cavalo D7, bispo toma D7, as brancas ganham, porque tem uma torre caindo em H8, todos os detalhes são cirúrgicos nessa partida, esse torre toma D7, dama toma H8, então, em vez disso, o Topolov sobe com o rei, dama toma D4, rei toma A5, B4 e rei A4, fica com o rei nessa posição aí, perigosa, pra dizer o mínimo, agora, o lance ganhador aqui, é um lance profilático, na verdade, não, aqui é uma pequena imprecisão, digamos assim, um pequeno deslize do Kasparov, porque o lance mais forte seria a torre A7, nessa posição, e a ideia, por exemplo, é extraordinária, né, bom, tá trazendo mais peça pro ataque, contra o lance contra cavalo, toma D5, ele joga a torre toma A6, é uma coisa artística, dama toma A6, e agora dama B2, ameaçando o mate em B3, as pretas tentam sacrificar as peças desesperadamente, pra escapar desse mate, então cavalo C3, cheque, dama toma C3, e bispo D5, pra evitar dama B3, e agora ele prepara, o mate, com o rei B2, e as pretas não tem defesa, pra esse mate, digamos que joga um lance, como dama C6, dama B3 mate, ou, pra ser bem econômico, vai, dama E6, pra ficar mais bonito, bispo também é 6, F também é 6, dama B3, cheque, bispo toma B3, C toma B3, as brancas dão mate, com duas torres a menos, só essa posição, já seria suficiente, pra dizer que essa partida, era melhor de todos os tempos, mas aí a gente ainda vai ter, outras coisas extraordinárias, acontecendo, então, dama C3, aqui em vez de torre A7, ele jogou dama C3, que complica um pouco o ganho, mas, bom, claro que, ele joga torre A7 agora, se rei B2, pra jogar dama B3 mate, seria primitivo, porque dama D4, evita um mate, então, ele joga torre A7, preparando torre toma A6, então vem bispo B7, ele jogou agora, torre toma B7, se dama toma B7, dama B3 mate, dama C4, jogou o topa, dama toma F6, e agora o topa love, jogou rei toma A3, provavelmente seria melhor, jogar torre D1, cheque, rei B2 e torre A8, tá, eu poderia tentar ir pra um final, com dama D4, cheque, mas esse final, tá perdido, porque o branco, vai seguir o plano, de passar um bispo pra B3, né, e dar mate, ele poderia jogar torre A8, pra defender, dama toma A6, mas, também tá, bem mal aqui, depois de dama B6, agora tem que trocar as damas, e, esse final também, tá perdido, o preto, o branco vai jogar com bispo E6, bispo B3, tá caindo o peão de H7, ó, né, não, final que, ainda tem alguns perneio, mas tá perdido, por isso que o torre A7 antes, era melhor, né, terminaria realmente com mate, mas o topo, então, joga rei, toma A3, nessa posição, e aí, leva a mais uma sequência artística, extraordinária, dama toma A6, rei toma B4, aqui vem uma sequência absurda, C3 cheque, e agora, ele tem que tomar de rei, claro, se tomar de dama, cai aqui em B5, vai ser mate direto, ou o torre toma B5, ou o dama toma B5, vai ganhar rápido, se jogar rei B3, dama A2 cheque, isso vai, ficar parecido com o que, ocorre na partida, rei D3, ah, aqui ele joga, um lance preciso, torre A7, cortando o rei, as pretas não tem cheque, e as brancas ameaçam agora, bispo F1, mate, o rei está aqui preso, então, C3 cheque, o rei vem, rei toma C3, dama A1 cheque, agora, rei D2, tem que subir, bom, se rei D3, bispo F1 cheque, já deve ser suficiente, se, rei B4, dama B2 cheque, agora, se dama B3, se torre toma B5, cheque, ganha material, e se rei A5, dama A3 cheque, dama A4, torre A7 cheque, também ganha a dama, então, dama A1 cheque, ele joga rei D2, dama B2 cheque, agora, ele tem que subir com o rei para D1, porque se rei A3, torre A7, e se rei toma F3, dama G2, é o famoso mate, então, depois de dama B2 cheque, ele sobe, e aqui vem, mais uma sequência incrível, bispo F1, traz o bispo para o jogo, e se dama toma F1, dama C2 cheque, rei E1, torre E7, então, bispo F1, torre D2, jogou ainda, sempre tem uma malandragem, né? e agora, mais um lance extraordinário, nessa sequência de lances incríveis, que é torre D7, atraindo a torre, torre toma D7, bispo toma C4, B toma C4, e agora, dama toma H8, e as brancas ganham, ganham material, o Topalov ainda jogou mais uns lances, mas dama contra a torre, com o Kasparov na frente, complica, eu me lembro que quando o Kasparov, analisou essa partida lá, para o pessoal, em Oikans, ele disse que viu essa sequência lá, de longe, tá? E ele falou, veja só, como que são as coisas no xadrez, né? Se esse peão estivesse em G7, a minha combinação não funcionaria, né? Mas como o peão está em G6, ganha, porque eu tomo a torre em H8. Então, assim é. Ainda aqui, ele tinha outras opções antes, como nós vimos, mas, essa partida é inigualável, assim, não tem, é uma sequência, de sacrifícios, uma caçada ao rei, como nunca foi feita, então, é uma partida extraordinária, realmente, então, o Kasparov, é, certamente um candidato aí, para melhor de todos os tempos, acho que se a gente for olhar, simplesmente, pelas métricas, pelos resultados, pelo rating, que ele teve antes da inflação do, comparando com a inflação do rating, o Kasparov, provavelmente, ainda pode ser considerado, o melhor jogador de todos os tempos, nesse critério, tá? E, eu termino, então, essa minha passagem pelos clássicos, com o Kasparov, esse eu considero o último jogador ultra clássico, claro que, ver partidas de campeões mundiais, sempre é útil, e, tem uma grande história no xadrez, depois do Kasparov, mas, para os propósitos de, a gente olhar, esses campeões mundiais, dessa era, de campeões mundiais indiscutíveis, antes, dessa briga, da FIDE, com a PCA, enfim, esses são, os campeões mundiais, realmente, clássicos, digamos assim, e, depois a gente entra na era mesmo do xadrez moderno, e, com esse vídeo, você tem, então, a minha opinião, sobre a melhor partida de cada um desses campeões mundiais, agora, o ideal, é que você vá fazer uma base no Chess Base, ou que você prepare um material, e coloque, pelo menos, cinco partidas de cada um desses campeões mundiais, aí, eu considero que você já deu, o primeiro passo, realmente, para ter um sólido conhecimento dos clássicos, o que é essencial para você se transformar em um grande jogador de xadrez.